Música 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 Quero botar essa. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu quero falar com você, outro, eu vou falar. Você está aqui comigo. Você sabe, eu tenho isso, eu sei que você tem isso. Bom, enquanto você pode me dar o que eu preciso quando quebrar o caso, eu sempre tenho isso. Eu jogo minha parte, tu me dizes os números, vamos lá, claro, o que tu queres? Para que os chavos estem bem, eu sempre tenho isso, entende? Você sabe, você sabe, você sabe. Vamos, você sabe. Vamos, você sabe. Você tem o número meu? Cuidado, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lleva-te isto a cocinar. Próximo. O que é? Isso não vem de volta, isso é um pouco de bóxido, mano. Real. Puta a puta, bota-me esses c******! Tchau, tchau. Tchau, tchau.